Olá pessoas, eu tava aqui editando o vídeo de material escolar, como vocês podem ver, eu sou a Luísa do Futuro E aí eu percebi que a introdução sumiu, eu acho que eu não tava gravando e eu pensei que tava Enfim, eu queria falar pra vocês que... Bom, eu sou a Luísa Avelina, bem-vindos a mais um vídeo do canal E eu espero que vocês gostem do vídeo É isso, hoje é o vídeo de material escolar, como vocês sabem E eu tô me introduzindo aqui porque eu não teve uma introdução, né? Mas enfim, é basicamente isso, ok? Espero que vocês gostem do vídeo Se vocês gostarem, vocês já sabem, né? Deixa o like Mas é isso, não vou atrapalhar vocês a verem o vídeo, não Beijão Primeiramente, essa daqui é a minha mochila Vocês podem ver ela da Jansport, ou Jansport Ela é linda essa cor, maravilhosa Que sabor Pra saber que esse vídeo, além de um vídeo de material escolar, vai ser um vídeo ASMR Eu sou com unhas novas, então vai ser tipo... O vídeo todo Enfim, vocês já viram ela Nada de normal, ou nada de estranho Tecnicamente, eu não uso mochila Porque minhas aulas, elas são remotas, né? E aí, então, eu não tô levando a mochila pra nenhum lugar Só que pra me organizar e não ficar tudo enjogado no meu quarto Eu deixo tudo na mochila mesmo Também porque eu queria gravar um vídeo pra vocês, né? Então eu vou abrir esse aqui, esse bolso grandão Bom, aqui tem o meu planner Eu uso ele pra montar minhas tarefas pra casa As coisas do tipo, coisas que eu tenho que fazer no dia Inclusive, eu notei que eu tinha que lavar o cabelo Nossa, que mulher ocupada, né? Aí olha os compromissos que ela tem em lavar o cabelo Eu tenho também uma coisa que tava novinho e folha Eu já estraguei É esse bloco, que é um bloco de fichário Só que ele não é do tamanho do fichário Sim, eu não sabia Só que, enfim Ele é colorido Por isso eu comprei E aí eu uso ele praticamente pra fazer anotações E quando eu preciso fazer alguma coisa que tem que entregar pro professor E eu não quero arrancar no fichário Eu faço aqui Tipo, aqui, ó Contas Como é disso, já estraguei ele Porque eu desenhei nele todo Quando eu tava entediado na aula E temos o meu fichário Esse, eu não sei qual é a marca dele Eu comprei ele ano retrasado Então, nossa, caraca, já fez fazer três anos E eu gosto muito dele porque ele é simples, transparente, pretinho, como eu gosto Eu... esses adesivos não vem com ele, tá? Eu que coloquei Também não tem isso daqui Foi porque soltou e aí eu, tipo, costurei Eu não Eu com meu pai Abrindo ele tem as minhas coisas do dia a dia, né? Então, as folhas E eu coloco bastante folha aqui na frente porque eu escrevo E aí depois eu guardo na matéria Matemática já é coisas que eu escrevi História, não tinha nada Eu prefiro fichário É sempre aquela mesma dúvida do ano Mas agora eu já tô há três anos O ano de fichário... Dois anos Dois anos de fichário Esse é meu terceiro ano de fichário Tecnicamente é o meu segundo ano porque eu não fiz o ano passado, enfim E aí, por fim, nesse bolso grande Eu tenho também a minha pasta Que ela também é do ano passado Mas, assim, vocês não vão se incomodar Que eu mostrasse com o ano passado Porque vocês não viram nada do ano passado Aqui também a cabela periódica E tem bastante coisa do ano passado ainda Só que eu não incomodei em tirar Porque, enfim Eu não uso pasta Principalmente agora com as bolas remotas, né? Então, tipo, não tem muito o que fazer com ela Mas ela é, tipo, sanfonada Só que ela é pouca E eu tenho um xodó pra essa pasta Não sei porquê Ela é, tipo, rosa Muito prática E bonitinha E... Enfim Bom, agora a gente vai pro bolso menorzinho Que não é o menorzinho Mas é esse daqui E se eu tenho uma coisa Você já deve saber o que é Mas calma que o vídeo ainda não cadê por aqui Bom, é o meu estojo Esse é o estojo que eu uso Esse é o... Então, esse é o meu estojo Ele é da Kipling Eu comprei ele já faz uns 5 anos E eu só uso ele Ele tá, inclusive, manchado Mas, enfim Ele é de boa Inclusive eu tenho um macaquinho E o nome dele é... Wade Esse aqui é o nome criativo Wade Perdão se o seu nome for Wade Tentei usar aquelas coisas que são enormes E você tem vários compartimentos pra cada coisa e tal Só que eu não consigo Eu prefiro isso daqui mesmo Tanto que eu não uso muito coisa na escola Eu levava muito e usava pouco, entendeu? Normalmente eu só uso uma caneta Eu poderia levar uma caneta e me virava Mas... Vou mostrar cada coisa que tem aqui no meu estojo Porque os duas grafites As duas... Não, uma da Bic e uma da Fabé Castel Uma é 05 e uma é 07 Aí eu tenho essas quatro canetas esferográficas Era pra ter mais uma, era pra ter mais uma Mas aí eu não sei Meu Deus, tá na minha frente Eu não tenho muito daquelas canetas que são tipo estabilo Eu acho mais prático usar essa Elas são melhores e não mancham Essas coisas assim Visto essas estabilas aqui Eu nem uso muito elas A maior que eu uso é a marrom Porque eu acho mais bonitinha Mas eu não uso muito também Nem na... Muito menos na aula Eu acho que eu só uso no meu bullet Ponta de grafite Essa borracha que a minha amiga me deu As duas canetas que são nanquim Só que elas são brush Aí eu tenho essas outras duas Que são... Que lindas pra fazer tipo bonitinho E é isso que eu tenho no meu estojo Mas não acabou por aqui Eu ainda comprei isso... Meu Deus Isso daqui que eu não fui na papelaria Eu não comprei muita coisa na papelaria Muitas coisas que vocês viram aqui Foi comprada na papelaria A maioria do ano passado Porque tipo, eu não usei nada Mas essas daqui são... Coisas... De papelaria Que eu sempre estou comprando Que é post-it Que não é pra escola Que é pros meus livros pra falar a verdade E aí também tenho o... Aqui que fica aqui em casa É onde estão minhas canetinhas E coisas do tipo Que eu uso pra bullet Então é basicamente Isso que eu mais uso Assim, tem os lápis Tem essa borracha Caneta nanquim E eu tenho essa caneta aqui também Que é uma caneta daquelas lápis Isso aqui é preto Mas isso daqui Ela é bem pretona Ela é bem mais preta Do que a cola da Bic Tenho essas canetas aqui da Uniball Que são canetas normais Tem alguns... Mas algumas brush... Quer dizer, algumas não Muitas brush Agora que eu percebi Eu comprei essas daqui Que são tipo as melhores Que eu já usei Elas foram mais carinhas Mas tipo assim Não foram tão carinhas também não Eu comprei um cacote grande Então tipo assim Valeu a pena Valeu muito a pena Duas pontas Uma ponta tipo estabilo Eu não uso muito E a ponta brush Que é muito boa E não transfere nada E maravilhosa Adivinha que não finalizou também Tirar o álcool Pra não dar reflexo Isso mesmo Mamacito Não vou falar isso Pelo amor de Deus Luiz Avelino Não finalizou o vídeo também Mas estou aqui pra finalizar Junto com vocês Eu vim aqui me preparar direitinho Pra ficar mais legal, né Porque, enfim Esse vídeo talvez não tenha ficado Do jeito que eu imaginava Foi rápido E também não teve nem introdução Nem final Mas agora tem Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Já pra vocês aí Algumas outras coisas que eu uso Só que eu não decidi mostrar Porque, enfim É meio tipo Pra que mostrar Caso agora eu estou mostrando Então não é pra que mostrar Meu computador aqui Tocando a tela E essa caixinha de som É bem útil Porque eu uso Só no meu computador Estragado Tô na aula agora, inclusive Só que, enfim Posso fazer study vlog também Se vocês quiserem Ia ser bem legal pra mim Só que eu não estudo muito Então não ia dar muito certo Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já sabe Deixa o like Se inscreve Compartilha E comenta aqui Em comentários Do que você quer ver aqui pelo canal Porque eu estou sempre aceitando ideias E eu sempre gravo os vídeos Que vocês querem, ok? É isso Beijo Deixa esse emoji aqui Se você chegou até aqui Se você não chegou até aqui É uma pena Beijo Tchau 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 Tchau